Música Complementação de renda do Brasil carinhoso já retirou quase 9 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Assinado acordo para reduzir a emissão de gases das indústrias. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Redução de imposto na cadeia de fabricação de imóveis estimula o setor. Ouvidoria da Previdência completa 14 anos e registra mais de 2 milhões e 200 mil atendimentos. Jogos eletrônicos vendidos ou baixados pela internet terão classificação indicativa a partir do mês que vem. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Um acordo assinado hoje prevê a redução em 5% da emissão de gases causadores do efeito estufa pelas indústrias até 2020. É uma parceria entre governo e iniciativa privada para promover o crescimento econômico do país com desenvolvimento sustentável. Com a parceria, o governo e o setor industrial vão trabalhar juntos na elaboração de um plano para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O acordo foi assinado nesta terça-feira pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e pelo presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga. Pelo acordo, o governo pode oferecer juros mais baixos e incentivos fiscais. Em contrapartida, a indústria nacional assume o compromisso da redução em 5% das emissões de carbono até 2020. É a primeira vez na história do Brasil que governo e setor produtivo acordam entre si, sentam e acordam entre si um plano que já tem uma meta voluntária, a partir do compromisso voluntário do Brasil em 2009, de redução das emissões em 5% do global da indústria. Então, a indústria brasileira, através da sua entidade mais representativa, que é a CNI, está junto com o governo assumindo essa meta, assumindo esse compromisso e criando a interlocução necessária para efetivá-la. A adesão das indústrias ao acordo é voluntária, mas companhias de sete setores devem participar. Alumínio, cimento, papel e celulose, química, cal, vidro e aço. Nós vamos levantar todos os setores, o que cada setor fez. Isso nós começamos já na Rio+, com o levantamento de 16 setores da indústria. E nós vamos aí detectar como que cada um está e o que é preciso ser feito. A partir de agora, você tem um arranjo formal, em que nós vamos aprender as boas práticas, ajudar a fazer os inventários, todos os instrumentos de política, setorialmente, nos grupos eleitos, de tal maneira que o Brasil possa avançar na modernização do seu parque industrial, com vista da discussão de redução de emissões de CO2 por unidade de produção industrial. O acordo faz parte da Política Nacional de Mudança Climática e do Plano Brasil Maior, de incentivo à indústria nacional. No ano 2000, a Organização das Nações Unidas, ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu oito objetivos do milênio, entre eles a redução da pobreza e a garantia de educação básica de qualidade para todos. As nações, inclusive o Brasil, tem até 2015 para atingir essas metas. Projetos com esses desafios contam com um fundo específico com 5 milhões de reais em todo o país. Eles têm de 15 a 50 anos. A maioria tem pouca intimidade com bits e bytes. Aqui, vão aprender a consertar computadores. Para começar, são apresentados ao material de trabalho. Na primeira aula, os 30 alunos da primeira turma receberam informações sobre o curso e o mercado de trabalho e, na apostila, lições sobre a história da informática. Os alunos moram neste bairro, a cerca de 30 quilômetros da região central de Brasília. Nas aulas de recuperação de computadores, eles vão aprender uma profissão. O projeto é um dos escolhidos pela Caixa para receber recursos do Fundo Socioambiental. A ideia é incentivar ações que buscam criar possibilidades de trabalho e renda para pessoas que vivem em comunidades carentes. O projeto de uma OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vai ter quatro turmas para 120 alunos no total. No fim do curso de dois meses, cada aluno vai receber um certificado, um computador consertado pelo grupo e um kit de ferramentas para poder trabalhar. Depois de concluída a última turma daqui a um ano, vai ser criada uma cooperativa que pode se tornar uma fonte de renda para esses futuros técnicos. A cooperativa poderá fazer reciclagem, não só do computador em si, montando, remontando ele e vendendo ou doando até para a própria comunidade, como também os seus periféricos. Todo o material que não tem utilidade poderá ser reutilizado pelas indústrias, de modo geral. Para os alunos, as aulas gratuitas podem ser o caminho para uma nova fonte de renda. É mais conhecimento e também o certificado. E quando sair daqui, conseguir um emprego melhor já. E a capacitação melhor já no currículo também. Você quer trabalhar com isso? Quero. Eu espero melhorar no mercado de trabalho, porque eu sou doméstica e quero melhorar, ter mais oportunidade de trabalhar em alguma coisa melhor. Eu penso que é mais uma opção na questão do mercado de trabalho, que precisa de profissionais semelhantes a gente. E eu com mais esse certificado, com mais esse diploma, isso me dá mais, digamos, dá vantagem para a sociedade que é veja carente dessa informação. O Fundo Socioambiental da Caixa vai destinar 5 milhões de reais para outros 48 projetos como este, que promovem o desenvolvimento sustentável de comunidades e ajudam a cumprir os objetivos do milênio, que incluem o fim da pobreza e a preservação do meio ambiente. São iniciativas em todas as regiões do país, que estimulam a criação de cooperativas, o empreendedorismo de adolescentes e adultos e que combatem a violência e a exploração sexual. As instituições que executam esses projetos na ponta, elas precisam de parcerias, elas precisam de recursos e as instituições da sociedade civil, estatais e empresas privadas podem apoiar essas iniciativas através, inclusive, dos seus braços de responsabilidade social e fazer com que ações, projetos, práticas, boas práticas, possam contribuir com a cidadania dessas pessoas, nas comunidades que mais carecem desses serviços e bens públicos. Todas as informações sobre o Fundo Socioambiental estão no site da Caixa Econômica Federal. Mais de mil famílias devem ser assentadas ainda este ano. 21 fazendas no semiárido brasileiro e no estado do Mato Grosso vão ser desapropriadas. A repórter Priscila Machado está com o presidente do INCRA e ao vivo tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Luciana. A ideia é que esses assentamentos estejam integrados com os programas sociais do Governo Federal, como o Brasil Sem Miséria, Minha Casa Minha Vida, Brasil Carinhoso e também o programa Água para Todos. Quem tem as informações para a gente é o presidente do INCRA, Carlos Guedes. O que muda com essa articulação dos programas sociais nos assentamentos? O trabalho que o INCRA está fazendo integrado ao Plano Brasil Sem Miséria permite com que a gente possa implementar os assentamentos de uma forma mais rápida. As famílias consigam acessar a benefícios sociais como o Bolsa Família, o Brasil Carinhoso. As obras de infraestrutura possam ser executadas também com mais rapidez pelos programas Minha Casa Minha Vida, Água para Todos. E mais do que isso, o INCRA possa focar o seu trabalho na geração de alimentos, apoiando os agricultores que vão ser assentados com crédito, com assistência técnica, para que as famílias possam fornecer alimentos para programas como o Programa de Aquisição de Alimentos. E dessa forma as famílias vão aumentar a renda e vão poder conseguir superar essa situação de miséria? Exatamente. Essas famílias que estão acessando a terra, elas vão ter a mesma condição das 50 mil famílias que nós já estamos integrando no Brasil Sem Miséria em assentamentos existentes. E essas famílias começam o seu trabalho na nova terra, permitindo que até dois anos já possam produzir, gerar renda e criar uma melhor condição de vida. Tem alguma expectativa para novos assentamentos, para outras famílias possam ser beneficiadas? O foco principal do trabalho que nós estamos desenvolvendo no INCRA é qualificar os assentamentos existentes. Mas todos os imóveis que nós identificarmos que não estão cumprindo a função social da propriedade, eles serão destinados para a reforma agrária e as famílias que estão no cadastro único serão beneficiadas. Muito obrigada pelas informações. Lembrando então que essas famílias devem ser já assentadas pelo INCRA até o final do ano. Luciana. Obrigada, Priscila, pelas informações. 31 pessoas presas e 6 toneladas de drogas apreendidas. Este é o saldo da Operação Ágata 5. Foram 15 dias de ação na fronteira com Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai e 17 mil militares envolvidos. Além da fiscalização, as Forças Armadas atenderam a população carente da fronteira com a entrega de medicamentos e roupas. Até o fim do ano, o Ministério da Defesa deve deflagrar a Operação Ágata 6. E o Ministério da Defesa definiu hoje as linhas de atuação das Forças Armadas para a Copa do Mundo em 2014 e para a visita do Papa Bento XVI e Copa das Confederações no ano que vem. Marinha, Exército e Aeronáutica vão reforçar a segurança em todas as áreas consideradas estratégicas. Além disso, o embarque e o desembarque de passageiros controlados pela Polícia Federal vão ter a ajuda dos militares, assim como o policiamento de trânsito e estradas. Quase 9 milhões de brasileiros foram retirados da extrema pobreza nos últimos dois meses. Resultado do programa Brasil Carinhoso, que integra o plano Brasil Sem Miséria e complementa a renda de famílias com crianças de até 6 anos. Com a ajuda de R$ 70,00 por mês, o repasse representou investimentos de cerca de R$ 170 milhões em julho. O Nordeste foi a região com o maior número de pessoas beneficiadas pela ação. Para incentivar o uso de tecnologias novas, como smartphones e tablets, o Brasil firmou em abril deste ano uma parceria com a empresa americana Qualcomm. Agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, se reuniram com o presidente da Qualcomm para debater essas novas propostas. O repórter Paulo La Salve está no Palácio do Planalto e ao vivo tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Depois do encontro com a presidenta Dilma Rousseff e o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o presidente da empresa norte-americana da área de tecnologia da informação, Paul Jacob, anunciou a construção de um centro de pesquisa para o desenvolvimento de tablets na cidade de São Paulo. O investimento vai ser de cerca de R$ 1 milhão e quase 100 empregos vão ser gerados logo que o centro entrar em operação no primeiro trimestre do ano que vem. A empresa que tem um memorando de entendimento com o Ministério das Comunicações também pode desenvolver um dispositivo tecnológico para medir o desempenho dos atletas brasileiros nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Este serviço já foi prestado nas Olimpíadas de Londres para o Comitê Olímpico Brasileiro. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, também falou sobre o desenvolvimento de uma tecnologia específica para avaliar serviços públicos a partir de celulares e tablets. O presidente estava explicando que basicamente nós precisamos ter informação, transparência e instrumentos absolutamente importantes para melhorar a qualidade do serviço público. Citou previdência social, citou saúde, citou educação, até nos encomendou ali para discutir com a Casa Civil a possibilidade de incrementar, melhorar a nossa rede de monitoramento, de controle baseada em dispositivos móveis, tablets ou smartphones e o pessoal da Qualc, inclusive, se dispôs a nos ajudar nisso. Até 30 de setembro, o imposto sobre produtos industrializados, sobre móveis e laminados será reduzido a zero. A ideia, com a queda do IPI, é incentivar o setor e estimular a economia. Nesta fábrica de móveis, em Brasília, dez empregados trabalham produzindo armários para quarto, cozinha, escritório e móveis para sala. É uma fábrica pequena, trabalha para poucos clientes. E, de acordo com o gerente, nos dois últimos meses, os pedidos caíram pela metade. Realmente, junho e julho não atenderam as expectativas com relação às vendas. Foram muito poucas e, realmente, quase não supriram as necessidades da fábrica. Realmente, muito fraco. Agora, a alíquota zero de imposto sobre produtos industrializados para painéis de madeira, laminados e PVC para móveis, trouxe alívio e um incentivo para Adriano. A isenção é válida até 30 de setembro. A expectativa são as melhores, né? Até porque a gente precisa vender e oferecer um preço melhor para o nosso cliente. Então, comprando, adquirindo materiais mais em conta, será quase que uma parceria aí, né? A medida anunciada pelo governo é para estimular a economia e diminuir o risco de contaminação da crise internacional. Benefícios dessa natureza têm que ser necessariamente por prazo limitado. E devem ser fixados em função de metas bem definidas que requerem um acompanhamento, um controle por parte do governo e, sobretudo, a certeza de que o benefício se estenderá, chegará ao consumidor. A expectativa também é contribuir para manter os empregos que hoje existem no setor. Com isso, o governo abre mão de ter mais de 116 milhões de reais nos cofres públicos. Um canal de comunicação direta com o cidadão. A Ouvidoria Geral da Previdência faz 14 anos e registra mais de 2 milhões e 200 mil atendimentos. 98% dos pedidos foram resolvidos. Alexandre trabalha no Ministério da Previdência Social. Ele aproveitou a proximidade com a Ouvidoria e veio tirar o extrato do INSS para um amigo, que quer saber quanto tempo já tem de contribuição. Passei meu RG para ela e ela retirou o extrato. Mas esse serviço pode ser feito também pela internet, por carta ou telefone no 135. São duas centrais com 1.200 funcionários cada, que são responsáveis por transferir o assunto para a Ouvidoria. É aqui nessa sala onde os processos são encaminhados. Uma média de 16 mil por mês, entre dúvidas, reclamações e sugestões. Tudo isso leva em torno de quatro dias para ser esclarecido. Casos como o que a assistente de Ouvidoria, Ketli Bernardi, ajudou a resolver. Satisfação para o cidadão e também para a funcionária. Nós, Ouvidoria, ficamos muito felizes em saber que o cidadão vê na Ouvidoria um meio de comunicação que pode resolver os problemas previdenciários dele. Desde que foi criada em 1998, a Ouvidoria Geral da Previdência já fez mais de 2 milhões de atendimentos. 98% dos casos foram resolvidos. Só este ano foram mais de 103 mil, com quase 80% de demandas solucionadas. E para agilizar ainda mais o atendimento e resolver questões pendentes, alguns ouvidores estão trabalhando em agências do INSS de várias partes do país. A ideia é resolver questões atrasadas. Desde que esse sistema foi implantado, 20 mil casos que estavam parados foram resolvidos. O objetivo é deixar o serviço menos burocrático e mais transparente. A Ouvidoria tem como transparência uma meta. Então a gente precisa agilizar a resposta, precisamos ouvir o que o cidadão quer para melhorar o serviço público. E a Ouvidoria tem esse papel fundamental. E quatro dias eu ainda estou tentando melhorar. Eu quero baixar isso para três dias ainda esse ano. A Lei de Acesso à Informação Pública completou três meses e já recebeu mais de 25 mil solicitações de informações. De acordo com a Controladoria Geral da União, 89% desses pedidos foram respondidos. 1.980 solicitações tiveram a resposta negada por se tratar de dados pessoais ou de documentos sigilosos. A média de tempo para o atendimento das demandas é de 10 dias. A partir do próximo mês, jogos eletrônicos e aplicativos vendidos ou baixados de graça pela internet vão ter classificação indicativa. A medida é para proteger crianças e adolescentes. Este é o trabalho de Bruno. É pelas mãos dele que passam muitos jogos eletrônicos comercializados no país. O mesmo acontece com essas outras pessoas, que assistem filmes e séries antes de chegarem nas casas dos brasileiros. Todos eles trabalham num departamento do Ministério da Justiça responsável pela classificação indicativa dos produtos exibidos e comercializados no país. O trabalho exige muita atenção, já que cenas de sexo, drogas e violência, por exemplo, são critérios importantes na hora de definir a classificação indicativa do produto. A cada dia, são muitas as novidades que surgem no mercado e preocupada em garantir a proteção a crianças e adolescentes, o Ministério da Justiça publicou recentemente duas portarias. Uma para TVs por assinatura, para dar mais rigor na exibição das normas de classificação indicativa. E uma outra portaria, para jogos eletrônicos e aplicativos vendidos ou baixados gratuitamente pela internet. Esses produtos agora deverão informar sobre a faixa etária. Hoje, a maior parte dos jogos está transitando para uma venda virtual, as lojas virtuais, os jogos vendidos sob mídia virtual, e isso exigia que a norma se adaptasse, ou seja, que a política pública da classificação indicativa atendesse a esses novos tempos. A preocupação do Ministério da Justiça é a proteção de crianças e adolescentes. A classificação indicativa, como o próprio nome diz, é um alerta para os pais, já que são eles que em casa vão poder decidir o que o filho pode assistir ou jogar. Ricardo e o filho Luca jogam videogame juntos. Eles sempre baixam novos jogos, mas antes disso, a conversa é garantida. A gente conversa muito, nada é comprado por ele ou por mim sem conversar antes. Normalmente a gente procura buscar um jogo que seja do agrado dos dois, né? E quando tem alguma restrição de idade, eu procuro dar uma olhada no jogo antes, ver do que se trata, como que é. Hoje em dia você pode jogar o demo, por exemplo, antes de fazer uma compra, né? E aí a gente escolhe juntos o que jogar. Com o diálogo dentro de casa, pai e filho saem ganhando. Aproveitam os games e a companhia. A gente usa esse tempo para se divertir mais nós dois, que raramente é difícil de acontecer. Na rotina do dia a dia, são raros momentos que a gente pode conviver com o filho. E quando a gente pode fazer alguma coisa que gosta também, como eu jogava o jogo, eu sempre joguei, sempre gostei de jogar. Meu filho também gosta. Então é uma chance que a gente tem de se divertir juntos, né? De maneira sadia, em casa, seguro, tranquilo. E quem quiser fazer críticas sobre a classificação indicativa de algum programa ou produto vendido no mercado, pode entrar em contato com o Ministério da Justiça pelo site que aparece na sua tela. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma ótima noite e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho